O que é que eu trago para vocês hoje em particular? Primeiro, mojimbos, análises que têm estado a circular por aí nas redes sociais a propósito de um assunto que é muito sério. E nós iremos trazer aqui, ou melhor, eu irei trazer aqui uma reflexão sobre a gravidade da situação. Não se pode brincar com a dor de bexiga, não se pode brincar com a dor do bicho, não se pode brincar com a dor da barriga alheia. E não se deve brincar com os compromissos de terceiros. Estar no poder não significa ser dono de outrem. Estar no poder da coletividade é uma responsabilidade acrescida para o bem-estar da coletividade. Então, se trata do assunto dos salários em atraso da função pública. E devemos também aqui separar as águas. Existe a função pública. O que é a função pública? São todas as instituições do Estado. Todas as empresas do Estado. Isto é função pública. A empresa estatal é do Estado. Tudo bem. Eu sou funcionário de uma empresa pública. E estas empresas são unidades econômicas de gestão autônoma. Mas existem aqueles que são funcionários do Estado, principalmente do governo, e estão espalhados entre vários ministérios. E existem algumas unidades que parecem ser semi-autónomas. Não são autónomas a 100%. São semi-autónomas, mas a gestão econômica financeira depende do Ministério das Finanças. Portanto, o Ministério das Finanças é aquele órgão do Estado que tem a responsabilidade de gerir e de fazer poupança dos fundos públicos, do dinheiro do Estado. Não é a responsabilidade do Banco Nacional. O Banco Nacional tem outra função. O Banco Nacional, a sua função é de gerir a política monetária, ok? E guardar, ok, o dinheiro do país, o dinheiro do Estado, o dinheiro do país. O banco tem esta função. E para uma interpretação melhor ou para uma definição melhor, isto se encontra na lei constitucional de Angola. E o Banco Nacional, por exemplo, é um instituto monetário que depende hierarquicamente do Presidente da República e não do Ministério das Finanças. Então, no caso, o Ministério das Finanças e o Banco Nacional, eles colaboram, compartilham algumas estratégias, mas elas são autônomas em termos de estratégias de visão e por aí fora, ok? O que está a acontecer aqui, os atrasos do salário, quem paga os salários dos funcionários públicos é o Ministério das Finanças, que elabora, digamos assim, existem próprias terminologias técnicas que vamos ouvir aqui agora, o Diretor Nacional do Tesouro Nacional, ok? Ele é Diretor Nacional do Departamento do Tesouro Nacional do Ministério das Finanças. Depois, temos outra camada alargada de cidadão angolano, que não depende da função pública. Esta camada depende, não é, da economia de mercado. Depende do mercado paralelo, não é bem assim, é da economia de mercado. Porque a economia de mercado, ela é oficial e ela colabora, ok, com o Banco Nacional, com o governo, ok? Portanto, a economia de mercado intervém, tanto faz, atores públicos como atores privados. Vamos falar de atores privados. Todos aqueles que são atores privados são as zungueiras, os privados que têm Alvaraz, os cidadãos autônomos, que têm iniciativa autônoma, eles são atores econômicos no mercado, na economia de mercado, não é? Depois, temos também, aquelas que são unidades orçamentárias, não, empresas públicas. Assonangol, Mecanagro, sei lá, existem aí tantas empresas públicas. E depois, existem empresas mistas. Uma parte é pública, outra parte é privada. Todos eles são atores econômicos. Os consumidores também são atores econômicos. Tanto faz, tem emprego ou não tem emprego, ele é um ator econômico, porque é um consumidor. A qualquer momento, este indivíduo tem numerário em mão, tem dinheiro em mão e vai fazer compra. Vai comprar comida, vai comprar calçado, vai comprar a sua camisa e, por aí fora, em base das suas necessidades. Portanto, o que está a acontecer desde o dia 25 de julho até hoje, os funcionários do Estado, não do setor privado, mas do Estado, não receberam salário, é responsabilidade do Ministério das Finanças. Ok. Tem havido muita confusão em Angola quando se debate questões da economia. Tanto faz os responsáveis públicos, técnicos do governo, quando se fala da economia, diversificação da economia, por aí fora, eles focalizam-se pura e simplesmente na operação do Estado. Tem uma gíria ou um gergo na função pública e, digamos assim, no setor econômico do Estado que tem estado a embrulhar o entendimento da, digamos assim, da camada mais abalhada da cidadania angolana, que na sua maioria também não é tão instruída assim. Dias atrás mostramos aqui certas estatísticas de como está o nível de escolaridade da nossa população. Ela está dividida em várias escalas. Existem vários escalões. E a maior parte, o mais grosso, não é tão instruído assim. Então, quando os senhores técnicos do governo, membros do governo, vêm em público e estão a explicar as suas estratégias, as ações que eles estão a levar a cabo, muitas das vezes utilizam uma linguagem que não é clara. E muitos angolanos ficam no alheio. E não só. Fazem também, interpretam conceitos de forma errada ou estabelecem conceitos errados e assumem responsabilidades também erradas. Portanto, a produção econômica não depende a 100% do governo. Não é o governo que vai produzir o útil nacional. O útil nacional é produzido no todo o conjunto. Tanto faz os privados, tanto quanto os institutos que geram lucros, que geram utilidade do Estado, que são as empresas que produzem lucro para o ingresso de erário no Estado. Portanto, erário ou não erário. Por exemplo, a Sona Angola não produz erário. Produz também erário através dos trabalhadores quando se paga salários e por aí fora. Tem que pagar certos emolumentos. A própria Sona Angola existe em operação, existem serviços que ele precisa que lhe sejam emprestados e também paga certos emolumentos do Estado. Mas a Sona Angola é uma empresa estratégica do Estado para produzir entradas estratégicas para o Estado angolano. Existem outras empresas também que têm esta responsabilidade. Então, o angolano, cada angolano deve ter este esclarecimento para entender como é que é gerido os fundos, como é que são geridos os fundos públicos. Quando se trata de fundos públicos, não é dinheiro que pertence ao presidente da República, não é dinheiro que pertence ao juiz do Tribunal Supremo, ao juiz do Tribunal Constitucional ou da presidente da Assembleia Nacional do senhor deputado ou do senhor ministro. Os fundos públicos é dinheiro de todo angolano que ele trabalha ou não, aquele pobre que está naquela aldeia no Dirico, aquela criança órfã, o dinheiro público pertence também àquela criança. Cada criança angolana tem a sua quota parte em cada útil que as empresas do Estado produzem. O erário público que é recolhido, ela é recolhida para financiar o orçamento geral do Estado, ok? E ao financiar o orçamento geral do Estado, o que é o orçamento geral do Estado? É a lei financeira de cada ano, a lei da distribuição das finanças públicas para todas as unidades, ok? Unidades orçamentais do Estado, escolas, os ministérios, os hospitais públicos e por aí fora. elas são cabimentadas pelo orçamento geral do Estado. De onde vem esse dinheiro? Uma parte vem do erário público, portanto, do IVA, não é? O valor IVA, o imposto de valor acrescentado. Todos os impostos que são pagos vão para o Estado com a utilidade deste dinheiro servir, não é? O bem comum pagar os salários dos funcionários do Estado, colocar a luz nas vias públicas, garantir medicamento nos centros hospitalares, ok? Ou nas unidades hospitalares, garantir certos serviços de abastecimento de água nas escolas públicas, ok? Nas creches públicas, existem creches públicas, para, digamos, asfaltar ruas ou estradas nacionais, estradas nos bairros e por aí fora. Só que, nem sempre o erário público é suficiente para cobrir as despesas do Estado. Aí o Estado tem outras estratégias, através das empresas públicas, não é? que devem produzir útil. E o desafio de cada gestor dessa empresa pública é de encontrar estratégias, mecanismos para que esta empresa possa ter um útil cada vez mais maior, um delta, não é? entre os custos de operação, não é? Entre os custos de operação e as entradas, a diferença que vai haver aí entre os custos e as entradas, a diferença que vai haver, tem que ser uma diferença cada vez maior, não é? As entradas têm que ser maiores que os custos de produção. Então, aquela diferença, o delta, o famoso delta, que é o útil. E este útil, uma parte tem que ser reinvestido para ampliar a empresa e outra parte vai para o cofre do Estado. E quando vai para o cofre do Estado, é ali que depois encontra-se uma outra estratégia de uma parte, fica na reserva e outra parte é para financiar o orçamento geral do Estado. Portanto, existem várias estratégias, vai depender de cada técnico que está, que foi responsabilizado para operar nesse sentido. O IGAI, existe para quê? Além do IGAI, existem outros institutos que são de fiscalização econômica e por aí fora, de fiscalização para a eficiência da operação das instituições do Estado. Depois, tem outros institutos que é para vigiar os privados que atuam no mercado nacional. Todo privado, seja empresa estrangeira ou empresa nacional, os privados estrangeiros unitários, que tem ali o seu ligabló ou que tem a sua, como é que chamam, chamam-se de cantinas e por aí fora. Existem fiscais do Estado que têm que passar periodicamente para ver se estes atores econômicos estão a trabalhar de forma, aliás, se estão a operar de forma correta, se os legais pagam os impostos, versam os impostos no horário público no Estado ou não, ok? Portanto, existem várias situações aí. O que nós temos observado é que existe muita ineficiência da parte da equipa de coordenação econômica do nosso Estado. E este é um problema que já vem há muito tempo. Só para lembrar que nos anos 80 existia um programa que José Eduardo Santos tinha chamado de CEF, saneamento econômico financeiro. Por quê? Porque a economia estava mal. Havia necessidade de se sanar a nossa economia e finanças. Ok? Na medida que fomos andando, saímos da economia centralizada, que o Estado era responsável de todo o cidadão. O Estado tinha que pagar salário a todo cidadão. O Estado tinha que abastecer todo o cidadão. Portanto, todo o cidadão tinha direito a cartão de abastecimento. Era o Estado que se responsabilizava para dar de comer cada cidadão. Mas quando tu vais para a economia de mercado, o Estado tem uma outra função. A sua função de garantir o bem-estar de todo o cidadão está nas políticas. Quanto mais elegizar políticas que facilitam a economia de mercado funcionar de forma eficiente, o país vai estar bem. Agora, tem que haver políticas também que estimulam que cada cidadão tenha a possibilidade de ter uma iniciativa econômica, uma iniciativa de rendimento, que lhe dê rendimento para que ele possa sobreviver. Ninguém sobrevive sem ter dinheiro na mão. Até os padres, até os padres, os pastores, têm direito a salário. É mentira que vos venham dizer que o padre, o pastor, vive gratuitamente. Não. Não se vive de forma voluntária. Existem trabalhos que se fazem de forma voluntária sem um retorno financeiro. Mas existem certos custos que aquela instituição, aquela organização que está a precisar dos préstimos voluntários desse indivíduo, essa empresa, dessa organização, deve custear, digamos, deve cobrir os custos destas pessoas que estão a prestar serviço voluntário. E por outra, pastores, aqui vamos separar as águas porque os padres, no clero da igreja católica, o padre não pode casar, o padre não pode ter família, embora que existem padres aí, de forma clandestina, têm famílias. e eu não tenho nenhuma crítica a fazer, ao contrário, ao contrário, até eu estaria e sou a favor que o padre possa ter a sua família como era há um tempo. Os bispos tinham família, o próprio papa da igreja católica tinha família, tinha mulher e filhos, a igreja católica tinha que voltar nessa senda. Mas vamos falar das igrejas evangélicas ou protestantes. nenhum pastor que tem família vive gratuitamente porque ele tem que sustentar a sua família. E de que forma ele sustenta a família? De onde vem o dinheiro para sustentar a família? Bom, cada um tira a sua ilação, cada um se dá a sua resposta. Voltando naquilo que é sério, temos ouvido o nosso governo a falar sempre de diversificação da economia, vamos investir aqui, vamos investir ali. Não, o nosso governo tem que começar a apanhar pauladas, mas pauladas sérias. E quero fazer aqui apelo a todos aqueles que entendem de economia, aqueles todos que entendem de economia política, microeconomia, macroeconomia, gestão de negócios, gestão de empresa, a desmascarar as mentiras, as falcatruas que muitas das vezes o governo traz. Angola é um país que está na economia de mercado. Quem governa Angola, o partido que governa Angola, ele tem estratégias, apresenta uma bandeira, mas ela atua como um partido de políticas, de estratégias capitalistas. E na economia de mercado, um país que tem estabelecido a economia de mercado, o Estado intervém pouco, digamos assim, na produção econômica. O Estado é simplesmente um regulador da atividade econômica do país. O que significa isto? O Estado tem a responsabilidade de legiferar e fiscalizar o operato dos atores econômicos. O Estado tem as suas empresas estratégicas e em países mais avançados, o que fazem com essas empresas estratégicas? Estas empresas estratégicas, elas abrem uma abrem uma seção de venda de cédulas, de venda de ações e essas ações são repartidas em valores muito, 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 digamos assim, acessíveis para que cada cidadão. Existem países que fazem leis que naquela empresa estratégica só pode comprar ação um cidadão nacional. Cidadão estrangeiro não pode comprar ações naquela empresa. Só tem que ser um cidadão nacional. Isto é para permitir que o cidadão possa ter um rendimento a mais e possa talvez criar riqueza se este cidadão for também inteligente. Ele vai investir naquela empresa comprando ações desta empresa, comprando cédulas desta empresa. É por isso que existem bolsas de valor. Hoje em Angola existe bolsa de valor que é a famosa bodiva. O Estado tem vendido ações aos privados. Então, cada angolano deve estar muito atento de também comprar ações porque é uma forma de investimento seguro. Quando tu compras uma ação no Estado, compras uma cédula estatal, tu tens uma segurança tremenda porque a empresa do Estado é investimento estatal. E você colocando ali o Estado tem a obrigação de não mandar aquela empresa àquele negócio a falimento, a falência. O Estado, quando aquele negócio tende a ir à falência, o Estado tem a obrigação de cobrir a falcatrua que houve, de cobrir, digamos assim, o déficit ou o buraco que vai acontecer. A ineficiência que vai acontecer, o Estado é obrigado a salvar este negócio. portanto, é importante que existam esse tipo de negócio que o Estado deve abrir essa possibilidade para que cada cidadão vá e invista a ir. Por exemplo, cá na Itália existem empresas estatais, por exemplo, os Correios do Estado. Os Correios tornou-se uma empresa do Estado de participação pública e privada. Quais são os privados que participam? Grandes privados e privados minoritários. Cada cidadão pode ir lá comprar a sua cédula nos Correios do Estado. E os Correios do Estado têm o seu banco. Tem um banco que se chama Banco Correio, que aqui dizem Banco Posta. Banco daquela empresa do Estado. É um banco. Por quê? Primeiro, são as pessoas que vão comprar cédulas. Esse dinheiro que você vai lá investir para comprar cédula, eles têm que trabalhar esse dinheiro, têm que produzir lucros. Ok? E eles, com aquele dinheiro, eles abrem financiamentos, programas de microcréditos, créditos de médio porte, créditos de grande porte. E depois, outra, os Correios, eles gerem a distribuição do Correio Nacional. Existe aquele Correio que só pode ir por avião, existem Correios que até via terrestre, anda rodoviária, via ferroviária, portanto, vias rápidas para que o Correio chegue a tempo e hora. Embora que cada dia que passa estamos a digitalizar toda a administração pública, estamos a digitalizar muita coisa, mas existem certos mercados que os Correios continuam sempre a gerir e não podem imaginar o volume de dinheiro que os Correios produzem. Esta é só uma das empresas estratégicas. Tem outra empresa estratégica aqui em Angola devia ser potencializada e tornada eficiente. Outras duas grandes empresas, as empresas de distribuição de água pública, porque elas produzem útil. A água em Angola há algumas pessoas que pagam, outras não pagam. Por quê? Porque existe ineficiência, primeiro, na distribuição da própria água, existe deficiência em dar qualidade a esta água e depois e depois existe ineficiência de distribuição, canalização das águas públicas. Se houver políticas de participação cidadã em investir nestas empresas, o Estado ganha muito dinheiro. Por outra, a Edel, não sei se ainda é Edel, agora se chama End. a End também é outra empresa estratégica que pode ter participação de ações minoritárias. Tu, com os teus 200 mil quanzas, com os teus 50 mil quanzas, 30 mil quanzas, vai, deposita, e aquilo vai te produzindo lucros. O Banco de Poupança e Crédito é um outro, é uma outra empresa estratégica. Tu tens a tua conta bancária no BPC, existem produtos que o Banco BPC vende a cada, digamos, a cada cliente que tem lá a sua conta. Existem vários produtos que produzem juros. Aí estamos a falar de matemática financeira, não é? Portanto, o Estado tem várias formas de produzir, não é? Utilidade para o Estado, escova o Estado e produzir utilidade para o cidadão, produzir dividendos, melhor dizer, para o cidadão. Agora, existe outro setor que o Estado deve deixar de monopolizar e tem que ser os privados, eles próprios, nacionais, a tomar em conta. E o Estado tem que ter uma política de protecionismo que aquele setor ali só podem ser nacionais que têm que atuar naquele setor e não estrangeiros. Em Angola, temos estado sempre a buscar investidores estrangeiros, investidores estrangeiros. Não, liberalizem o mercado de contratação de investidores estrangeiros. Devem liberalizar este mercado. Tem que ser os privados nacionais com a sua capacidade de convencimento, de pressuação, como é que se diz em português, correto, de pressuadir, parceiros para virem investir neles. Os fazendeiros. Um fazendeiro angolano privado tem que ter a liberdade e com o apoio do Estado angolano dele buscar um parceiro no estrangeiro. Se ele em Angola não encontra um parceiro, ele vai fora e busca um partenariado fora. Ok? Vai, por exemplo, abrir uma linha de crédito que são tratores. Em Angola não temos tratores. O banco tem que ter políticas de financiar tratores para os agricultores nacionais abrir políticas de grandes cooperativas. Os pequenos agricultores fazerem grandes cooperativas. Portanto, existem situações que só vimos muita lenga-lenga, muita lenga-lenga, muito, como é que é, bilíngue, bilíngue, bilíngue. O Ministério da Agricultura que é um setor propulsor do desenvolvimento em Angola recebe um orçamento muito minimalístico e tem projetos estratégicos na teoria sim, mas na prática não se faz sentir. É um ministério que em Angola não tem peso. É um ministério que não tem peso. O ministro que vai para ali, ele vai para ali para gerir pura e simplesmente o negócio dos amigos. Ele próprio ministro, cada vez que vai participar no Conselho de Ministros, está preocupado com a sua fazenda, a fazenda do amigo, portanto, ele está atento naquela nova... Ele leva propostas de lei no Conselho de Ministros que já foram discutidas no gabinete para facilitar os seus amigos e leva lá no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros está aprovado, ok, o presidente da República da Anuência. Existe muita coisa a corrigir no nosso país, mas tudo isso existe um grande handicap, um grande handicap que é um grande problema e esta é uma responsabilidade que tem que cair sobre o partido que governa o nosso país, é a falta de informação, a falta de instrução da maior camada populacional do país. O nosso país não é rico, o nosso país é pobre. Não confundamos a riqueza que está no subsolo do país e a riqueza produzida, acumulação. Vamos ver, primeiro, o nosso Estado, quanto é que nós temos de reserva em lingotes de ouro, em outros produtos estratégicos e em dinheiro líquido, calculando até o dinheiro que está depositado em bancos estrangeiros, mas é dinheiro angolano. Façamos a somatória, quanto é que Angola tem? O nosso Estado não consegue promulgar quanto é que nós temos. Não consegue promulgar quanto é que nós temos, não consegue comunicar no fim do ano qual é o balanço final do ano, o balanço econômico, qual foi a utilidade que o Banco Nacional produziu que não tem. Portanto, é necessário, é necessário, é necessário que haja transparência nesse tipo de ações que o angolano deve saber, o nosso país, qual é o nosso capital? O capital líquido que o nosso país tem é quanto? nós temos visto no ranking mundial a China tem X bilhões de reserva, a França tem X, os Estados Unidos é X, a Angola quanto é que tem? A Angola quanto é que tem? Muito chacho, a Angola é rica, a Angola é rica, mas vai no ranking, a Angola está entre os países mais pobres do mundo. Nós somos um país pobre, porque a nossa população é pobre, a nossa população não tem reservas financeiras, os que têm reservas financeiras consideráveis é um nicho e são todos eles aqueles que estão no poder e uns têm cara, outros não têm cara, os lobistas, os bilingueiros, os testas de ferro e essas pessoas, onde é que eles têm, digamos, assegurado, onde é que eles guardam as suas reservas? em bancos estrangeiros, em vez de colocar em bancos nacionais, o nosso sistema bancário é deficitar, aliás, é ineficiente, é frágil. Em média, um cidadão da classe média devia ter o mínimo em reserva no banco a média, um cidadão devia ter no banco em reserva o mínimo, digamos, equivalente a 30 mil dólares. vamos fazer o per capita, o cálculo per capita, qual é o valor per capita, o rendimento per capita de cada cidadão angolano. Esses dados, o nosso Instituto de Estatística apresenta, mas não corresponde à realidade, à verdade, não corresponde à verdade. são dados estimativos e para fazer o boi dormir, eles apresentam, vêm aqui, apresentam esses dados estatísticos. O método operativo é muito ineficiente. Então, o apelo que eu mais uma vez faço, todos aqueles que entendem de economia, todos aqueles que entendem de estratégias econômicas, todos aqueles que entendem de economia política, devem trazer esses esclarecimentos ao público e não se envaidecerem em trazer certas informações. e não se